Eu esqueci de falar pra vocês, só chuva aqui em Paraupebas. Ó, se eu tô toda molhada assim, é de chuva. Só chuva, mas eles disseram que vão querer capinar na chuva. Na chuva não, no molhado, né? Que a chuva já passou. Ó, vou mostrar daqui pra vocês verem. Enquanto tá tudo capinadinho, fica bem bonitinho. E é isso, vai ser um casarão, um banho bonito a casa da Adriana. E é isso, gente. Tem frente uma igreja. Já tem um monte de casinha perto, ó. E é isso. E eu tô aqui sozinha esperando eles virem. A chuva tá cheirosa, ó. Tá derramando água ali, vocês estão escutando barulho de água? Tá derramando água ali, vocês estão escutando barulho de 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 água ali,